Não bastasse estar jogando mal e estar na zona de rebaixamento, o Corinthians ainda pode ser punido pelo STJD fora de campo. Segundo uma publicação do GE, o Timão pode ser denunciado por cantos homofóbicos por parte da torcida no jogo de domingo contra o São Paulo, em que o Corinthians empatou em 1x1 na Neoquímica Arena. O Timão, que agora enfrenta o Flamengo no final de semana pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O Corinthians, caso seja denunciado pelo STJD por esses cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo, pode pagar uma multa de R$ 100 até R$ 100 mil, ou seja, agravando ainda mais a situação do clube também fora de campo. O Corinthians, que não vem jogando bem, não consegue uma vitória já há alguns jogos, terá vários desafios essa semana. Terá na quarta-feira o jogo contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais pela Copa do Brasil e no final de semana enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Corinthians, numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento e precisando de uma vitória, o time de Vanderlei Luxemburgo precisa melhorar o seu futebol, caso queira dar mais alegrias para sua torcida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para você não perder nada do que acontece no mundo do futebol.